Quando ela nasceu, eu vi ela bem pequenininha, muito pequenininha, indefesa, incapaz de se proteger. Eu ficava imaginando como seria quando ela crescesse. Eu vi ela pequenininha, aí abraçava, feirava. Eu amo a minha mãe. A minha mãe é a melhor mãe do mundo. Eu gosto de dormir bem agarradinha nela. Eu gosto do abraço dela, o cheiro dela e eu amo o abraço dela muito, 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 muito. Fica bem quietinha. Eu senti um amor enorme, muito grande. Eu ficava pensando se quando ela crescesse eu ia continuar amando igual ou aquilo fosse talvez diminuir. Porque eu achava ela muito fofinha do jeito que ela era. Mas eu percebi que no decorrer do tempo, quanto mais ela crescia, mais o meu amor por ela aumentava, crescia também. Eu amo trilhões, trilhões, trilhões. O amor infinito. Mamãe, eu amo a senhora muito. Eu sei que tudo que a senhora faz por mim é para o meu bem. Então é uma coisa que não acaba nunca. É para sempre. Cresce junto. Era uma vez O dia que todo dia era bom Delicioso gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas já o botão Dava pra ser herói no mesmo dia em que escolhia ser vilão E acabava tudo em lanche, um banho quente e talvez um arranhão Dava pra ver A ingenuidade, a inocência cantando no tom Milhões de mundos e universos tão reais quanto a nossa imaginação Bastava um colo, um carinho, o remédio era beijo e proteção Tudo voltava a ser novo no outro dia sem muita preocupação É que a gente quer É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque o joelho ralado dói bem menos que um coração partido É que a gente quer voltar do início É que a gente quer voltar do início Porque o joelho ralado dói bem menos que um coração partido Era uma vez O que a gente quer que o ability